Olá meninas, tudo bem? Bom, hoje como vocês puderam ver aí embaixo, nós estamos começando uma série nova aqui no nosso canal que é o Recebidos do Mês. Eu vou começar a mostrar pra vocês tudo que eu tô recebendo no mês, tá bom? Tudo que eu recebi no mês que passou. Então nós vamos começar a fazer assim. Eu acho muito legal isso porque vocês podem estar acompanhando o que eu tô recebendo, o que vocês podem estar comprando, o que vocês acham legal, o que eu recomendo ou não, tá bom? Então eu acho isso muito bacana de estar passando pra vocês. E nós iremos começar assim. Como o mês de maio já passou e tem algumas coisinhas que eu recebi, então eu vou mostrar também. E agora como começou o mês de junho, eu vou mostrar também algumas coisinhas que já chegaram esse mês pra vocês, tá bom? E no vídeo do mês que vem eu vou estar mostrando o finalzinho do mês de junho e o começo do mês de julho, ok? Nós iremos fazer assim então. Então, pra começar essa nossa primeirinha aí, que é estilo uma resenha, eu vou estar mostrando pra vocês certinho, vocês vão estar podendo acompanhar no blog bem direitinho cada produto, eu vou estar tirando foto de cada produto e mostrando pra vocês bem certinho, tá bom? Então nós iremos começar, eu vou começar com uns produtinhos que eu recebi do mês de maio que algumas de vocês já devem ter visto, já devem ter acompanhado comigo, já devem estar vendo aí alguns vídeos de maquiagem que eu tô fazendo, ok? Então, se você quer saber o que eu tenho recebido aí nesses meses, então vem comigo! Bom, vamos lá então meninas, eu vou começar mostrando pra vocês alguns produtinhos que eu recebi do mês de maio, tá bom? Que foi da minha parceira SB Makeup, que vocês já devem estar vendo aqui embaixo o site e tudo que eu vou mostrar pra vocês tem lá na lojinha e vocês podem estar comprando, ok? Bom, então meninas, eu vou começar mostrando pra vocês um produtinho que eu já fiz resenha, tem a resenha aqui no canal, que é deste primer da OG, tá? Ele vem assim nessa caixinha super bonitinha e ele é assim e eu tenho usado muito, muito esse primer, ele vive na minha necessaire e ó, ele é assim, transparente, não sei se vocês estão conseguindo ver aí mas ele é um produto transparente e eu tenho sentido muita diferença mesmo com ele, tá bom? Então, a SB Makeup, que a dona é a Sônia quero agradecer, muito obrigada Sônia, pelos produtinhos enviados então, mês de maio eu recebi este produtinho aqui da OG, que é um primer que eu tô usando muito, muito, muito mesmo ela me enviou também essa paletinha aqui, que vocês já viram, eu já mostrei ela um pouco, meio rápido assim eu já mostrei ela naquele vídeo das noivas, da maquiagem quando eu tinha logo recebido, eu já mostrei pra vocês que é essa paletinha aqui de 120 cores 3D, tá? então ela vem assim, ó tipo uma carteira ela é muito, muito linda e eu tenho usado muito ela em todos os tutoriais meus da SB Makeup eu tenho colocado ela, porque ela é muito boa mesmo e ela é assim, ó 120 cores 3D, tá bom? então ela é assim esse lado aqui, ela tem glitter além do 3D, ela tem um pouquinho de glitter e esse lado aqui é todo 3D, tá bom? então pra vocês que têm acompanhado aí os meus vídeos, as minhas maquiagens estão vendo que eu tô colocando bastante essa paleta porque ela é muito boa mesmo, meninas muito boa e ela vem assim eu vou fazer uma resenhazinha rápida aqui pra vocês um swatchzinho das cores, tá bom? eu vou escolher um pouquinho as cores pra vocês estarem por dentro da pigmentação dessa paleta pra vocês verem como ela é boa mesmo então, ó, eu vou mostrar pra vocês eu vou começar aqui, ó com esse laran com esse... com esse verde vou começar com esse verde ele é só 3D, tá bom? ele não tem glitter e vou pegar desse lado aqui com glitter deixa eu ver uma que eu não usei ainda pra vocês verem como ela tem bastante glitter vou pegar esse azul aqui e desse lado aqui deixa eu ver vou pegar um... vou pegar esse amarelinho aqui, ó meninas, olha a pigmentação veja a pigmentação desta sombra é muito, muito pigmentada além do 3D ela não esfarela isso que eu tô super encantada com ela porque ela não é uma paleta que esfarela muito, muito boa Sônia, muito obrigada por essa paleta porque ela é muito boa mesmo então, ó, vou limpar aqui só pra vocês terem uma ideia, ó limpei no meu paninho aqui ela ainda tem um restinho aqui no meu dedo, ó vocês podem ver que ainda ficou um restinho porque ela é super pigmentada mesmo então, SV Makeup recebi essa paletinha de 120 cores e por último tudo isso eu recebi junto, tá bom? no mês de maio e por último ela me enviou esse kitzinho aqui com 12 pincéis que vocês também estão acompanhando bastante aí nos meus tutoriais e ele veio assim, ó nessa casezinha super linda são 12 pincéis eu já tirei daqui de dentro porque eu tô usando ele bastante já então ele vem assim nessa casezinha e os pincéis são assim, olha são assim eles são rosa todo rosa com cabinho prata, tá bom? e tem pincel pra tudo aqui apesar de ser poucos pincéis serem 12 são muito, muito bons e eu tenho usado muito eles mesmo, tá bom? então eu recebi esses pincéiszinhos aqui que vocês podem estar acompanhando aí nos meus tutoriais de maquiagem pra SB Makeup, tá bom? vocês podem estar acompanhando que eu vou estar usando todos esses produtinhos da SB, ok? então esses foram do mês de maio que eu recebi da minha parceira agora no comecinho de junho agora eu recebi mais algumas coisinhas que vocês vão poder estar acompanhando outras vocês já viram aí também eu vou começar mostrando eu tô indo assim por sequência do que eu recebi, ok? então eu recebi agora da minha parceira de maquiagens que ela tá aí com um super site tá muito, muito lindo no vídeo passado eu indiquei pra vocês já eu mostrei os produtinhos pra vocês então eu recebi da Gi alguns produtinhos muito lindos e eu tô começando a usar agora e eu tô super encantada também vocês podem estar pensando até nossa elas tipo gostam de tudo que recebe mais meninas elas são muito caprichosas me mandam coisas assim excelentes de ótima qualidade pra poder mostrar pra vocês mesmo que a loja é muito boa tá bom? pra poder estar indicando pra vocês coisas de ótima qualidade então eu vou mostrar pra vocês o que eu recebi da Gi ela me enviou essa colinha aqui de cílios o que eu achei mais legal foi que ela vem tipo um esmalte ó não sei se vocês conseguem ver mas ela vem com uma cerdinha tipo de esmalte pra você poder passar nos cílios bem tranquilo e aqui dentro ela tem um olha e aqui dentro ela tem esse buraquinho onde fica o produto e você enfia o pincelzinho ali dentro e eu experimentei a cola e ela cola mesmo tá bom? ela cola muito 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 pra você ainda que não viu a maquiagem do dia dos namorados vai estar aqui onde eu usei essa colinha e ela colou super os meus cílios eu coloquei assim pouquinho os cílios pra ver mesmo se colava né com o mesmo pouquinho e ela colou muito e ela ficou e o legal que ela é branca então ela fica transparente a hora que seca ela é daquela colinha que fica transparente tá bom? então você aí que quer pode entrar pode estar entrando aí no site florfeminina.com da Gi tá bom? e a Gi também me mandou mais um kitzinho de pincel amo ganhar pincel então a Gi me mandou esse kit aqui com 20 pincéis rosa e branco aquele que eu recebi da SB ele é totalmente rosa esse ele é com 20 pincéis e ele é rosa e branco então é assim a casezinha muito linda também já tirei porque eu tô deixando nas minhas canequinhas aqui que é mais fácil de pegar de tá fazendo a make pra vocês então um kitzinho rosa e branco de pincéis tá bom? que eles são assim olha estão todos aqui são os 20 pincéis tem bastante pincel pra olhos bastante pincel pincel pra face tá? então ó deixa eu separar aqui são os de olhos e aqui são os de face tá? e esses aqui ó meninas o que eu achei muito legal e muito bom desses pincéis é que eles são de cerdas naturais e eu tenho gostado muito apesar da dó de sujar eles mas eu tenho usado muito esses pincéis tô usando bastante e eles são assim eles são um tamanzinho irregular ó não é tão grande o da SB é um pouquinho só maior que esse aqui e eles são assim ó esse por exemplo ele é um pincel de blush e ele é de cerdas naturais e esse aqui que é um duo fiber que é pra base ele é de cerdas sintéticas tá bom? então dá pra vocês verem a diferença aí de um pincelzinho pro outro tá? esse de cá ele é de cerdas naturais esse aqui ele é de cerdas sintéticas então a Gi me enviou esses dois produtinhos que eu estou amando 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 e vocês vão poder ver aí quando eu fizer maquiagens pra Gi vocês vão ver os produtinhos da Gi e quando eu fizer maquiagem pra SB vocês vão ver os produtinhos da SB ok? então agora Gi super beijo amei mesmo que você me mandou tá bom? e eu vou estar super mostrando aí pras meninas e agora meninas eu vou mostrar o que acabou de chegar acabou de estar novíssimo chegou hoje eu já vim gravar pra vocês falei não já tem que gravar isso porque é muito lindo é muita coisa e vocês não podem ficar sem ver isso então chegou da Nalige muita coisa ela me mandou assim ó nessa sacolinha não vou mostrar de perto porque tem meu endereço e assim ela é muito muito prestativa ela é muito simpática muito dedicada assim ao que ela faz e eu venho mostrar pra vocês tá bom? os produtinhos que ela tá fazendo aí que está super na moda que eu amei então eu vou começar mostrando pra vocês são bastante coisa eu vou começar mostrando pra vocês o que eu já tô usando que chegou de lá para as meninas que não conhecem aqui vai estar o link da lojinha tá bom? então ó ela me enviou este brinquinho muito fofo muito lindo ele é um lacinho ó como vocês podem ver ele é um lacinho aqui e ele tem outro lacinho embaixo e o que eu achei mais bonitinho é que ele tem um estrazinho aqui ó não sei se vocês conseguem ver mas é tudo muito caprichado meninas muito muito caprichado então eu já tô usando este brinquinho que ela acabou de me enviar e também eu tô usando um colar já vou mostrar aqui pra vocês ó ela me enviou este colarzinho deixa eu focar ela me mandou este colarzinho que é uma menininha e um menininho dando beijinhos muito muito lindo e eu já falei não tenho que usar ele já agora mesmo já tem que colocar deixa eu voltar aqui agora mesmo eu já tenho que colocar este colar porque é muito lindo é muito fofo e também mandou esta pulseira olha que coisa mais delicada meninas esta pulseirinha que ela vem ela vem soltinha ó vem tudo soltinho e no último tem esta borboletinha já coloquei também pra vocês estarem aí vendo tudo que ela me enviou ok e ela foi muito caprichosa me enviou coisas assim muito lindas que eu vou usar muito 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 ela me enviou também esta pulseira esta pulseirinha aqui ó ela tem uma florzinha aqui embaixo no último é o mesmo estilo dessa porém ela é branquinha ó tem uma florzinha no último aí vem três assim ó iguaizinhas e uma de perolazinha no final então ela me enviou este e o que eu achei assim a coisa mais fofa é que cada pulseira veio com um brinquinho combinando combinando então a pulseirinha branquinha veio com o brinquinho de florzinha amarelinha olha que lindo então essa aqui ela já veio com o brinquinho de florzinha coisinha mais linda de tarraxinha é muito amor né meninas é feito tudo com muito amor né essa aqui que eu tô usando ela veio com este aqui ó este brinquinho de spike com a mão então ela veio com essa pulseirinha veio com um brinquinho de spike pequenininho ela enviou também este colar muito muito lindo que ele é assim ó ele ó ele é todo de bolinha aqui ó ele é bolinha e aqui ele tem bastante coisinha penduradinha ó ele tem uma folhinha tem um coraçãozinho um coração vazado aí tem outro coraçãozinho aqui ó verdinho ó tem um coração verdinho tem uma chavinha deixa eu focar aqui e ele tem uma chavinha e por último tem uma florzinha aqui ó por último ele tem essa florzinha é muito lindo e ele assim ele é mais compridinho esse aqui que eu tô ele é mais coladinho e esse ele é maiorzinho e eu vou tá usando tudo eu vou tá fotografando fazendo looks do dia e vocês vão poder acompanhar aí comigo tá bom cada coisinha cada maquiagem vocês vão tá acompanhando de pertinho e junto com este colar veio este brinquinho vermelho de pedrinha assim ó um brinquinho de pedrinha coisinha mais linda de tarraxinha também me enviou este brincão coisa mais linda ó ele assim ele tem essa pedrinha azul muito linda de tarraxa também olha é tudo ecológico meninas é muito capricho muito lindo me enviou esse max brinco que está super em alta aí de estilo uma folha é um monte de folhinha lá dentro e aqui em cima ele tem um estraisinho também de tarraxinha muito lindo e por último ela me enviou essa pulseira que eu achei o máximo ela é assim ó ela tem uma chavinha tem um coração preenchidinho e tem aqui umas escriturinhas que eu vou colocar aí embaixo a legendinha pra vocês tá bom que eu sei que é fé esperança e amor eu acho que é isso então a pulseirinha ela é assim ó ela tem aqui uma argolinha e vem a corrente dela e aqui ela tem um ganchinho e ela fica assim ó vou colocar aqui pra vocês verem você dá as enroladinhas que derem no braço e aí você prende ela aqui ó assim ó ela fica assim ó que linda muito muito lindo muito obrigada eu quero agradecer a todas as minhas parceiras que tem enviado coisinhas todo mês com muito cuidado com muito capricho tá bom pra poder estar mostrando pra vocês e eu vou estar postando no blog vou estar fazendo tudo certinho pra vocês acompanharem ver cada site tá bom então é isso lindonas que eu recebi esse mês de maio aí eu quero mostrar uma coisa pra vocês que eu comprei eu estou super encantada estou amando 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 bom então eu vou mostrar pra vocês que foi uma comprinha que eu fiz agora sábado agora no último sábado que foi esse lápis aqui universal de sobrancelha que eu estou amando amando eu tenho que confessar pra vocês que antes eu sofria muito pra fazer minha sobrancelha porque pra quem sabe eu tenho uma sobrancelha super pequenininha assim ela tem um super espaço aqui entre o meu nariz e eu apanhava muito pra poder arrumar ela e eu achei esse lápis aqui da Vult que é o lápis universal de sobrancelhas da Vult e eu tenho que confessar pra vocês eu acho que eu paguei assim 7 reais 7,80 que eu tenho que confessar pra vocês é muito muito bom estou amando estou usando todos os dias ele se adera assim a cor da sua sobrancelha perfeitamente então eu super indico pra vocês aí meninas que também tem esse probleminha com sobrancelha igual eu tenho como vocês podem ver eu corrigi ela e ela fica perfeitinha ela fica muito certinha e eu indico muito pra vocês não é caro tá bom é um lápis assim que vale muito a pena comprar quem tem esse probleminha de sobrancelha como eu tá bom então é isso meninas a diquinha de hoje aí os nossos recebidos do mês espero vocês mês que vem pra tá acompanhando aí mais coisinhas que eu recebi me sigam aí na minha página tá bom estou com uma nova página no facebook eu vou deixar aqui embaixo pra vocês vou deixar no blog tá bom clica lá curte lá a nossa página entra lá tá bom que vai tá sempre com novidades todo dia coisas novas pra vocês looks do dia eu vou tá começando a colocar agora eu vou tá começando a colocar a resenha de cada produto que eu recebi tá bom então é isso gatunas espero muito que vocês tenham gostado um mega beijão pra vocês até a próxima e bye 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 bye